Olá, e essa aula de hoje é para você que está se preparando para uma prova de proficiência, para o mestrado, para o doutorado, precisa ler melhor seus textos acadêmicos em inglês, de repente você já está cursando mestrado ou doutorado e lê textos em inglês. Também para você que está se preparando para fazer o IELTS e quer melhorar seu reading ou sua redação, também serve para quem está se preparando para o TOEFL, porque vai te ajudar a ler melhor, escrever melhor, ou seja, no geral é a aula que você precisa em vocabulário acadêmico. Então nós vamos começar com algumas dessas palavras que estão aqui marcadas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, é a sua primeira vez aqui nesta aula, se inscreva para poder receber sempre os meus conteúdos. Meu nome é Jean Carla e eu sou proprietária da escola Weidiomas em Governador Valadares, Minas Gerais, além de ser professora de inglês e espanhol e ler em quatro idiomas. Então você pode confiar no que eu estou te falando, porque aprender vocabulário inserido na leitura é tudo o que você precisa para melhorar a sua compreensão dos textos em inglês. Então vamos começar aqui com esse primeiro texto, está marcado aqui o link para o texto, vou deixar na descrição do vídeo. É um texto de psicologia, um jornal de psicologia para educação. E aqui eu marquei algumas palavras, nós vamos ver aqui. Eu marquei anticipated porque aqui no outro texto, que é um outro assunto, você também encontra essa palavra anticipated. Para nós não é um mistério porque parece muito com antecipar. Então, concerned about, concerned about, preocupado. Quando você quiser escrever no seu texto acadêmico, você que vai escrever uma redação, ou quiser falar de forma mais assim, acadêmica, worried não é muito usado. Então você não vai encontrar basicamente em textos acadêmicos a palavra worried, você vai encontrar concerned. E eu marquei a preposição que é about, que é como você usa worried about, você também usa concerned about. Threats, que não é vocabulário aqui acadêmico, mas eu coloquei porque é um vocabulário key, né? É importante, uma keyword, importante para você entender o assunto se você tiver que ler todo o texto que está aqui nesse journal. Então, a gente tem ameaças, são as ameaças. Estão falando da questão comportamental das escolas, das ameaças que são feitas dentro da escola e que são levadas a sério ou não. Threats, aimed at. Também marquei a preposição, porque aimed at, apontar, direcionar, mirar, né? Então, quando se tem uma arma, vai fazer a pontaria usando o verbo aim. Então aqui, nós temos such as. Gente, quando você quiser colocar, escrever na sua redação, por exemplo, like, você não escreva like, escreva such as. Por quê? Such as é o vocabulário mais, assim, refinado, mais acadêmico. Então, aqui é a mesma coisa de like, como ou por exemplo. Então, você tem such as e vai ver aí uma lista de exemplos. Teachers and administrators rather than, rather than, em vez de, ao em vez de, e não. Eu coloquei porque se você substitui, olha, como professores e administradores e não alunos. Entenderam? E aqui, são colocadas algumas questões. O artigo e, the third research question was, a terceira pergunta de pesquisa foi, What student and kids characteristics are associated with a threat that a student attempted to carry out? Então, aqui nós temos associated with, or associated with, coloquei aqui associado a, coloquei marcado mesmo só por causa da preposição, associated with. E attempted, que significa attempt, tentar, que o estudante tentou carry out. Ele tentou realizar ou executar. Então, carry out é usado quando a gente quer falar sobre realizar uma tarefa, executar uma tarefa. Então, aqui nós terminamos esse primeiro bloco de palavras que, certamente, você deve colocar no seu caderno de vocabulário acadêmico. Vamos passar agora para o segundo bloco. A paradox lies close to the heart of scientific discovery. Então, lies, lies, do verbo lie, encontra-se. Se você quer saber mais sobre o verbo lie, porque a gente tem o verbo lie como mentir, o verbo lie como estar ali em algum lugar, né, colocado. Eu aconselho que você assista este vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é sobre o verbo lie. Eu até coloquei um lembrete ali, tá dando para vocês verem. Então, aconselho que você assista, porque é um verbo que traz um pouquinho de confusão, de controvérsia, quando a gente encontra... Então, aqui eu coloquei o anticipated, que vocês viram que estava no outro. Esse texto, que não tinha nada a ver. Esse texto aqui já é um texto do reading do IELTS, que está aqui nesse site, IELTS Express. Se você está estudando, se preparando para o IELTS, você tem que ter aí acesso a esse site. Ele é gratuito, a maior parte dele, para você ter aí acesso às readings, às listenings, enfim, para poder se preparar para o IELTS. Então, a gente tem aqui. If you know, se você sabe just what you are looking for, just... Que eu também tenho outro vídeo aqui que fala sobre sete usos da palavra just... Mas vamos pensar aqui no sentido de que se você sabe, assim, exatamente o que você está procurando, looking for... A gente também pode ver os sinônimos de looking for em textos. E você também pode usar e abusar dos sinônimos. Search, procurar. A gente vê muito aí na internet, né? Fazer um search, uma busca. Seek, que é também procurar. E search for e seek. Seek for, imagino que seja for também. Agora fiquei na dúvida. Mas é... Search é muito mais usado em contextos acadêmicos do que o looking for. E o seek também, menos, mas ainda é muito usado. Então, você já pode anotar aí os sinônimos para looking for. Então, procurando finding it, encontrar, at, que quer dizer isso que você está buscando, porque o verbo find, ele vai exigir um complemento, né? Então, você tem que colocar finding it, encontrar isso que você está procurando, que hardly, hardly, raramente, dificilmente, count as a discovery. Então, count as, contar como, contar como uma descoberta. Since it was fully, completamente, totalmente antecipado. Então, o que está dizendo nessa parte aqui? Se você sabe o que você está procurando, você já sabe, né? Encontrar isso não pode ser contado, ou seja, pode raramente, dificilmente ser contado como uma descoberta que você fez. Porque você já, né, isso que você estava procurando, it, foi totalmente antecipado. Ou seja, você já previa aquilo que você estava buscando. Então, isso aqui é a lógica do paradoxo que eles estão tentando explicar neste texto. Na filosofia da ciência, aí eu coloquei todo esse trecho, gente. These extremes map onto the purest forms of deductivism and inductivism. Então, estes extremos, vamos ver aqui, vocês estão vendo direitinho. Olha só, estes extremos são mapeados nas formas puristas de dedutivismo e indutivismo. Então, todo esse trecho. In the former, quando vocês viram essa palavra former, former quer dizer anterior, quer dizer ex, a mesma coisa de ex. Por exemplo, former teacher, former boss, ex-chefe, ex-professor, seria o antigo professor, o antigo chefe. Quer dizer, anterior que você tem agora. Former company, empresa anterior. Então, aqui eu coloquei no primeiro. Por que no primeiro? Porque a gente está falando de conceitos. No primeiro conceito, no dedutivismo, the outcome, o resultado, is supposed to be, supposed to be, pode significar tem que ou deveria. Então, o resultado é is supposed to be, é tudo, tá, gente? É to be supposed to, na verdade. Então, eu marquei aqui errado. Começa daqui. Be, is supposed to be, is supposed to, significa deveria, should. É a mesma coisa de falar should. The outcome is supposed to be. Então, o resultado deveria ser logicamente contained, ou seja, deveria estar, na verdade, contido nas premissas, ou nos fundamentos, ou na base. You start with. Então, naquelas premissas com as quais você começa. In the letter, no segundo, no último, no mais recente, que no caso é o indutivismo, o conceito do indutivismo. You are recommended to start with no expectations whatsoever and see what turns up. Então, vamos ver. Você é recomendado, ou seja, recomenda-se que você comece com nenhuma expectativa, ou seja, comece sem expectativas whatsoever. Qualquer, tudo o que, a mesma coisa de falar whatever, mas só que em textos acadêmicos, a gente não vai ver whatever, a gente vai ver whatsoever, porque é uma linguagem mais afinada. Então, comece sem nenhuma, qualquer expectativa, e veja o que turns up. Aqui eu tenho dois modelos de sinônimos para vocês. O que acontece, que é happens, ou o que aparece, que turn up pode ser tanto acontecer, como no sentido de resultar, de vir a ser, que é um sinônimo de show up. Então, turn up ou show up, só que happens, é ainda possível, provável que você veja, mas show up, ele está muito ligado a coisas físicas. Então, tipo, uma pessoa que apareceu, algo que surgiu como um imprevisto, também pode acontecer de ser usado assim. Então, eu acho que eles não quiseram utilizar aqui, mas usar o turn up no sentido de resultar, de aparecer ou acontecer como resultado, certo? Então, espero que eu tenha ajudado você com esta aula. E olha aqui na descrição deste vídeo, não deixa de comentar o que você achou, para qual prova você está estudando, ou é mesmo simplesmente para ler melhor seus textos e ver aqui na descrição do vídeo os links para estes textos e também para os meus cursos voltados para as provas e mentorias, também voltados para TOEFL e IELTS. Todos os meus preparatórios e até um próximo vídeo.